Fala meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo como vocês estão. Hoje iremos falar dos farms insanos dos jogos. Aqueles itens que não dropam nem para o Reza Braba em muitos casos. Cada que fica igual um louco farmando ali, o bagulho até finalmente sair o que ele quer. Vamos falar dos itens mais raros, dos farms mais demorados, aí dos videojuegos na sua sessão dela tarde aí. Antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like e se inscrever no canal. E se você quiser ter a chance de ganhar um PS5 ou um Series X, clica no primeiro link da descrição para ver como é que você faz para conseguir isso. Leia as regras que você vai entender e participe lá. E sem mais delongations, vambora para o vídeo. Vou começar com alguns que são um pouco mais tranquilos, entre aspas, e depois a gente vai indo para os bizarros, tá? Primeiro vamos começar com o nosso querido Dark Souls 3. É, eu poderia falar de Demon's Souls, que tem um dos farms mais chatos de todos. Em muitos outros vídeos, porém, a prova do tratado cumprido, talvez eu não tenha falado tanto aqui. Ele tem uma média de drop bem baixa, embora seja a mais alta talvez aqui desse vídeo. Mas ela é entre 3% e 5% dependendo dos itens que você use para aumentar o seu drop. Ainda assim, é algo bem suado de se fazer. Você precisa ficar repetindo o processo de matando os Knights ali em Anor Londo várias e várias vezes até você conseguir. Isso porque não é apenas um item. Se fosse, seria moleza, mano. 3%, 5% de chance aí. Você matando ali alguns tantos, você consegue. Mas o grande problema é que você precisa de 20 e poucos ali, quase 30, né? Porque tem um ou outro aí que você acha já no mapa. Então você precisa ficar repetindo esse processo muitas vezes. E a média aí de alguns jogadores é de pegar 10 ali a cada 1, 2 horas. Então demora, pode demorar aí entre 3 até 6, 7 horas, dependendo da sua sorte, farmando essas bagaceiras aqui. Realmente é um item bem chatinho de se dropar e você precisa dele para poder completar ali covenant referente a ele. Para ganhar a recompensa e consequentemente, né? Você ganhar a conquista aí caso você queira ou se você só quiser maximizar ali a sua covenant. Pois é, é um dos itens mais chatinhos de farmar. Quem farmou isso aqui sabe como é que é o sofrimento. E temos aqui o Ilustre Ragnarok Online. Esse que é um dos meus MMOs que já foi um dos meus favoritos que eu tanto joguei. E como muitos MMOs, realmente existem aqueles itens que são mega tensos de se conseguir. E talvez os mais difíceis e os mais caros do servidor são as cartas de monstro. Isso porque os monstros têm a sua carta própria. Essa carta aí varia de monstro para monstro e elas dão atributos ali que você coloca em slot de armas. Então existem cartas que obviamente são mega poderosas dependendo da build do personagem que você está montando. Mas em contrapartida, elas são muito difíceis de ser obtidas. A maioria aí tem um drop de 0,01 ou 0,02% de cair de cada monstro que você mata. Então cada monstro tem sua carta e se você quiser uma carta específica, leva mais ou menos de uma chance a cada 5 mil ou 10 mil matadas de monstros que você fizer. É algo extremamente raro e por isso que quando os players conseguem, eles geralmente vendem por preços bem altos. Porém existem aqueles que ainda são piores ainda. Que são dos MVPs, que são basicamente os monstros que aparecem no mapa. Que são tipo uns chefes no mapa. Que também tem essa chance de dropar cartas. Então eles têm a mesma quantidade de chances. 0,02% por exemplo. O grande problema é que para conseguir esses itens é tão difícil. Porque os MVPs, eles têm horas para aparecer. Tipo, eles aparecem de duas em duas horas. E eles são ali divididos no mapa. Você não tem um MVP único para você. Então quem chegar primeiro e derrotar, você vai chufar e chupar no dedo, meu amigo. Então existem monstros, né? Os MVPs como o Orc Lorde, que aparece a cada duas horas no mapa. Tem 0,02% de chance de dropar a carta. E é uma das cartas mais overpowered do jogo. Que ela reflete basicamente 30% de dano de qualquer ataque vindo. E para conseguir isso é extremamente complicado. Ou quase impossível. Quando aparece e é vendido por preços exorbitantes dentro do jogo. O que é bizarro. Talvez um dos drops raros aí. Muito hardcore de se pegar. E se o cara pegou, ele fica riquinho. Outro jogo também. Aí que não é bem um drop rate. Mas também é uma espécie de drop. Que é Pokémon. Porque Pokémon, o que você consegue de raro são os Pokémon, né? Então, tecnicamente, esse aqui é o item do jogo raro de você conseguir. E o Pokémon, eles têm os Pokémon Shiny. São os Pokémons diferentes do habitual. Eles são mais fortes. Eles têm uma aparência em alguns outros jogos diferente da aparência natural daquele Pokémon. E você pode achar Pokémon Shiny. Se eu não me engano, são de todos. Ou se não, da maioria dos Pokémon ali no jogo. Eles têm uma chance muito baixa de você conseguir um Shiny. O que é aproximadamente ali, você achar um a cada oito mil encontros com Pokémon. O que, cara, esse é um número muito alto. Você fica zanzando pelo mapa oito mil vezes, mais ou menos, para conseguir achar um Pokémon Shiny. Em alguns outros jogos, isso daí muda, tá? Como, por exemplo, no Let's Go, você conseguia capturar mais Shiny conforme você ia fazendo combos de Pokémon. Então, você tinha um pouquinho mais de chance, né? Tinha gente que levava aí umas dez horas, mais ou menos, para conseguir aparecer um Shiny. Outros até um pouco menos. Mas, ainda assim, é muito raro de você conseguir algum Shiny sem você cheitar no jogo. E isso se torna um dos drops aí, bem raros do jogo, que você precisa de muita insistência e persistência. Andando nas altas graminhas aí, para conseguir o bagulho. Agora, agora pega uma cadeira, senta aí, porque o bagulho é louco. Você já jogou algum jogo por seis mil horas? Eu sei que existe gente que joga duas mil de CS, três mil. Seis mil horas é um número que eu, particularmente, ainda não vi. Embora, talvez, exista. Mas, imagina você levar seis mil horas para conseguir um único item. Apenas um item. Pois é, esse item existe. Ele se chama Mirror of Calandra. Lá do Path of Exile. Esse item, ele é muito bom, por sinal. Ele tem que justificar, mas talvez eu acho que não justifique tudo isso. Porque ele é um espelho que ele clona um item do jogo. Então, os caras pegam esse espelho, né? Igual louco, se conseguir dropar. Simplesmente aí, às vezes, vendem. E o cara pega uma arma excelente, mega ótima. Duplica aquela arma e, às vezes, vende ela dentro do jogo. Basicamente, é essa função aqui. Só que, cara, é um bagulho muito difícil. A chance de você conseguir isso aqui é de um a cada 26 milhões de monstros mortos. Tá, eu sei que Perfect Zile tem bicho pra caramba no mapa. Mas são 26 milhões, mano. É muita coisa. Fizeram alguns cálculos, inclusive, sobre isso. E o tempo estimado é realmente de 6 mil horas pro jogador normal. Ali de conseguir dropar, cara. Sim. Porém, né? Tem aqueles que não tem tanta sorte que vai conseguir mais do que isso. Vai levar mais do que isso pra conseguir este item em questão. Então, ele é um item mega raro. Talvez um dos itens mais raros que eu já ouvi falar nos jogos. Com uma chance tão baixa dessa. Chega a ser bizarro demais. É, você basicamente fica ricasso com isso aqui. Dizem até aí com a probabilidade que você tem até mais chances de ganhar numa loteria, por exemplo. Às vezes, do que ganhar este item aí em questão. Pra você ver o nível de absurdo que é o drop disso aqui. E aqui temos o item do jogo Terraria. Esse jogo de plataforma, exploração, crafting. Que muitos, inclusive, chamavam na época de Minecraft de Mario. Mas Terraria, ele é bem ali diferente disso. É um jogo mega divertido, cara. Eu já joguei bastante horas de Terraria aí. E, entretanto, ele tem um item, cara. Que se chama ali Rod of Discord. E é um item que ele é até muito bom. Um dos itens mais fortes, inclusive, pra você fazer algumas coisas no mapa. Porque, simplesmente, você ali aponta com o cursor, usa ele e você teleporta pra onde você quiser. Então, ele é útil em vários momentos do jogo. Porém, pra dropar ele, você precisa ficar matando um inimigo. E a chance dele cair é de mais ou menos 1 a cada 500. Então, é 0,2, 0,25% de chance de cair esse item. O que se torna extremamente demorado. Se você for buscar na internet um pouquinho, você vai ver de players que demoraram de 10 a 15 horas. Simplesmente repetindo o processo. Farmando, farmando, farmando. Até, finalmente, conseguir dropar esse item em questão. Pra você ver que ele é realmente chato. É realmente muito chato de se pegar. E aí, né, fica aqueles hardcore lá. Com muita paciência e tempo pra ficar farmando isso aqui. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela ação de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. Abraços e fui. Eu vou fazer esse vídeo. Serратa. Eu vou falar isso aqui.